Me levarei em meus olhos, para os montes olharei, o Senhor irá, o que eu sou for, me esconderei, na casa de Deus, seu amor é grande, sempre acolhe os seus, quando o mal me topar, ao meu Deus eu clamarei, me ajuda, do céu vem, essa minha luta é grande, mas eu não vou desistir, eu que vou chegar até o fim, eu seguirei, eu levarei a minha cruz, no caminho eu vou prestar, Deus vai me ajudar, Ele tem, me ajuda a força pra vencer, eu vou parar, vou caminhar, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar, Deus vai me ajudar, Seus inimigos, em vergonhados pelo amor, Quando lava a glória, Deus te exaltar, não te ouvir não, alve o Deus da dor, que fazer tudo pra você parar. Por levante agora a sua voz, clame forte ao Senhor, Ele pode te livrar. Ele tem a solução da tua vida, todo domínio, todo poder, falta todo pra você vencer. Eu seguirei, levarei a minha cruz, no caminho eu vou percar, Deus vai me ajudar a me erguer. Ele tem a nossa força pra crescer, nós podemos caminhar, Deus vai me ajudar. Tchau! Aleluia! Tchau! 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 Tchau!